Tratamento ortodóntico em pacientes periodontais é, sem dúvida, um desafio para o ortodontista. Deixem-me dizer-vos muito claramente que, desde que comecei a utilizar a linha dos transparentes, estes casos tornaram-se mais fáceis. Como prometido, eu vou-vos deixar algumas dicas que eu deixo, que eu dou, no sentido de vos facilitar os casos de pacientes comprometidos periodontalmente. Primeiro, reduzam ao número de attachments. Eu prefiro attachments mais pequenos, no caso dos doentes periodontais, exatamente ao contrário do que eu utilizo na maioria dos pacientes, e o mínimo de attachments possíveis. Muito cuidado com dentes com alguma mobilidade. Não coloquem attachments. Também não esquecer que, antes de iniciar, é obrigatório consulta com o periodontologista. Eu costumo dizer aos meus pacientes que, quando o periodontologista lhes der alta, então aí sim eu inicio o tratamento ortodóntico. Muito importante também, definir dentes que não queremos movimentar. E aqui a grande vantagem dos alinhadores, por exemplo, em relação aos brackets. Eu consigo bloquear movimentos, não efetuar qualquer tipo de força nesses dentes, e movimentar quando quero e como quero cada um dos dentes que necessito de movimento. Também uma nova dica. Já existem hoje em dia marcas que vos permitem alterar a linha de acabamento do vosso alinhador. Se nós tivermos um dente com uma inserção periodontal mais baixa, um dente mais fragilizado, com menos quantidade de doce, eu prefiro recobrir menos esse dente com o alinhador. Ser menos invasivo. Por outro lado, nos dentes, muitas vezes em dentes posteriores, que têm alguma estabilidade periodontal, eu posso recobrir até 2 milímetros de gengiva e conseguir um maior suporte sem utilização de attachments. Também não esquecer que nos doentes periodontais nós podemos alterar a cadência de utilização de alinhadores. O que é que isto quer dizer? Nos meus pacientes eu prefiro a troca de alinhadores entre 10 a 14 dias. E uma dica muito importante. Comuniquem com o vosso técnico e peçam redução da velocidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, em vez de movimentarmos 0,25 milímetros por alinhador, em termos de movimento linear, podemos pedir 0,12, 50% menos. Isto torna o caso mais previsível, menos invasivo, indolor e sem risco de perda de inserção periodontal. Para terminar a dizer-vos, são vários os casos em que, à custa do tratamento ortodóntico, melhoramos a situação periodontal. Melhoramos o nível de inserção. Isto reportado pelo periodontologista. Portanto, o paciente tem um nível de inserção ao início do tratamento e, com o tipo de movimento que nós utilizamos, com a melhoria da oclusão e da engrenagem, conseguimos melhorar a inserção periodontal, melhorar, às vezes, até o nível ósseo. Portanto, acho que a ortodontia e a periodontologia têm que andar de mãos dadas e espero que este vídeo tenha sido útil, no sentido de vos dar estas dicas para melhorarem os vossos casos.